Voltamos com mais informações para você. Em época de pandemia, as lives têm sido uma boa solução para movimentar a cultura e levar a lazer para as pessoas que estão em casa preservando a saúde. Neste período junino, diversos municípios migraram os tradicionais festejos para as plataformas digitais. E a gente separou a programação de algumas dessas cidades para você acompanhar junto com sua família. Vamos conferir? Dia 27, às 3 horas da tarde, São Pedro de Capela. Dia 27, às 7 horas da noite, Arraiá da Barra. Dia 28, tem o Forró Siri em casa. Dia 29, às 8 horas da noite, tem festa em São Cristóvão Online. Dia 2 e dia 3 de julho, às 3 horas da tarde, tem o Forró das Brotas. E lembrando que você ainda pode festejar nesse período junino, através da programação realizada pela Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, que é exibida as apresentações aqui na tela da Peripê e também através das redes sociais da Funcap. O que não pode é ficar parado, não é mesmo? Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. E aí E aí E aí E aí E aí